Pessoal, acabei de pegar acesso a uma lista de cupom de desconto da Aliexpress atualizado, vários cupons funcionando, beleza? Aqui no site do Cupom99. Cupom99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Aliexpress. Vou deixar o link desses cupons da Aliexpress na descrição do vídeo e no link do comentário fixado também o link dos cupons da Aliexpress. Mas a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo porque logo eu quero te mostrar ainda mais alguns cupons de desconto de lojas bônus que podem te ajudar bastante. Então, não é só na Aliexpress hoje que você consegue ótimos descontos. Tem a questão da taxa também, né? Então você consegue cupom em outras lojas também, logo eu quero te mostrar isso. E galera, eu também deixei pra você no link aqui da descrição do vídeo os grupos do WhatsApp, do Telegram, do Cupom99. Cupom99 também tem grupos, você entra dentro desses grupos e você tem acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas, promoções tanto pra Aliexpress como também outras lojas. Então sempre quando chegar um cupom novo pra Aliexpress será publicado aqui no site do Cupom99 os cupons pra você estar resgatando e será publicado também dentro dos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá? E como é que você faz pra pegar, usar o cupom sem dar erro? Então aqui tem vários cupons que vem chegando, galera tanto a opção de cupons que você resgata clicando em ver cupom quanto também os cupons que você resgata aqui, ó cupons de loja você clica em ativar oferta pra pegar os cupons de loja clica em ativar oferta e então você é redirecionado pro site oficial da Aliexpress e você pode clicar em coletar para pegar esses cupons, ó aqui são cupons que eu já utilizei produtos aqui, ó que tem use code você clica em coletar no produto que você quer o cupom eu peguei um cupom aqui, galera pra uma câmera de segurança 4K é... consegui um cupom de loja de 15 reais, beleza? clicando aqui, ó cupom de loja é menos 15 reais peguei esse cupom clicando em coletar, tá? e nesses outros cupons aqui que você tem que colar o cupom no teu carrinho você clica aqui, ó ah, eu quero o cupom de 250 reais clica pra ver o cupom o cupom 99, ele então te dá acesso ao teu cupom de desconto já copia o teu cupom no automático e você apenas vai clicar em ir para o site ao clicar em ir para o site você é redirecionado pro site oficial da AliExpress então é só você escolher o produto que você quer o desconto e colar o cupom no carrinho lembrando que o cupom de 250 reais ele é válido esse desconto apenas para uma compra acima de 1.800 reais, tá? e eu vou deixar pra você no link do comentário fixado aqui abaixo cupom de desconto de loja bônus são cupons de outras lojas que vão te ajudar bastante também e que eu recomendo demais pegar esses cupons porque não tem taxa, né? na AliExpress tem a taxa agora que seriam os cupons, galera, da Kabum beleza? um monte de cupom da Kabum funcionando produtos de tecnologia por um bom preço com o cupom então cupom da Kabum Terabyte Shop, Amazon e Shopee cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto beleza? então todos os links que você está buscando de cupom AliExpress cupom de loja bônus grupos descrição comentário fixado é só você estar clicando e resgatando os seus cupons de desconto beleza? esse aqui é o vídeo galera, espero que eu tenha te ajudado deixa o like e se inscreva no canal até um próximo vídeo valeu e tamo junto outro store